Galera, mais um dia, mais um trampo. Tamo com o Logan 2019-20 aqui. A gente vai resolver um probleminha crônico desses carros aqui, ó. Coluna de direção. Dá pra ver a folga aí, ó. Então a gente vai entrar, fazer a desmontagem aqui. Primeiro passo, vamos tirar a bateria, né, porque esse carro tem airbag. A gente vai, já tirei aqui a lateral do plástico. Vou desmontar tudo aqui, tirar o volante. Tem umas travas aqui atrás pra gente ter acesso pra sacar a bolsa do airbag. E tomar bastante cuidado pra não danificar nada. E nem explodir o airbag, né? Nem acionar o airbag. Então vamos lá, acompanha com a gente aí. Quando a gente tiver que ir lá fora, eu mostro o restante com vocês. Já deixa aquele like pra gente e se inscreve aí pra fortalecer. Galera, já removi a bolsa do airbag, tá? Ela tá aqui na frente. Ela vai algumas travas, na verdade são essas travas aqui, ó, que vai por trás do volante. Então você tem que entrar com a chave de fenda, baixar, que aí você consegue tirar a bolsa do airbag. Eu não vou ensinar esse procedimento que eu aconselho vocês a levar pra um profissional pra ser feito, tá? Aqui tem o plug, né? Aqui do central, que é esse aqui. A gente vai remover o volante. Aqui a gente já tem acesso a esse parafuso. A gente vai soltar pra tirar o volante e começar a desmontar a parte interna aqui da coluna. Galera, removido, lá no final da coluna, aqui no caso, né? A gente tem um parafuso 13. Já tira. A coluna é fixada. Um parafuso aqui, outro aqui nesse furinho, outro neste e outro nesse embaixo. Não precisa remover, ó. Eu também deixei eles no local. A gente, como aqui embaixo tem um rasgo, a gente só afrouxa e puxa. Já a chave de seta, a gente consegue deixá-la pendurada aqui. Não tem problema. Ela tem um parafusinho aqui na parte de trás, ó. A gente afrouxa ele, puxa ela devagar. Só tem que tirar os da antena da chave da partida, tá? Pode deixar sem ela no cantinho, não tem problema. Ele fica fixado ali em cima. É um metadeiro de cabeça. Se quiser remover também, não tem problema. Mas como é tudo originalzinho, tá tudo certinho, eu devo estar mexendo. Agora eu vou mostrar ali pra vocês a folga, a coluna fora. Aqui galera, a coluna já tá fora. Ela tá com folga, ó. Não sei se fica nítido no... Mas dá pra escutar o barulho, né? Não sei se fica muito nítido no vídeo. Ele deu folga nos dois alamentos. Aqui embaixo tem outro, tá? Ele tem um rolamento aqui e outro aqui. Esse carro aqui, ele não troca. O rolamento da Renault não vende. Então a galera fazendo a adaptação aí, mas não é o procedimento correto. A gente foi até a concessionária aqui. Já busquei a peça nova. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. O código aqui, ó. Já veio novinha. Vou mostrar o código pra vocês. Esse aqui é o Logan. Ele é 1.6 com volante camuteável aqui, ó. Tá vendo? Então ele tem a alcinha aqui pra subir e baixar o volante. Então ela já vem montadinha completinha aqui. Agora a gente vai fazer a instalação. A única coisa que não vem é a alavanquinha. Essa alavanquinha aqui a gente tem que passar pra cá. Então, esse é o procedimento correto. Que é a da concessionária. Que é a troca da coluna completa. A gente fez troca de embreagem desse carro também. Peguei na concessionária nova. Platôr, disco e o rolamento hidráulico. Agora tá belezinha. Agora vamos pro carro mostrar a instaladinha lá pra vocês já. Vamos lá, galera. Aqui tá instalada a coluna nova. Aqui tá o regulador de altura, né? A fixação da coluna. São esses dois parafusos. Esse 13 e esse aqui na frente. E dois... Deixa eu entrar com o celular aqui. Esse aqui e esse atrás aqui. Aqui na parte de baixo, a gente vai encaixar a coluna na caixa de direção. Vocês podem observar que aqui na caixa de direção ele tem um rasgo. Pra dar a entrada certinha do parafuso. A coluna encaixa por fora. E aqui, do lado esquerdo aqui, o furo é maior do que o lado direito. Pra gente entrar com a... Com o parafuso de fixação. Tá vendo como ele é? Então a gente entra com ele daqui pra trás. Aqui com a mão aqui. Ai, fica bem ruimzinho o acesso. Mas dá pra colocar. Tá vendo? Então ainda a gente tem uma... Com o parafuso de lugar, a gente tem uma leve regulagenzinha aqui ainda. Agora é só fixar. Passar a porca aqui e fixar. Eu vou ter que usar as duas mãos. Mas aqui embaixo é isso. Aqui na parte de cima, quando for desmontar, deixar reto. Tá vendo? Tem até um piquezinho aqui, ó. Aqui. Deixa pra cima. E o volante não tem como encaixar errado, tá? Pode perceber aqui em cima. Que na estrela ele tem o encaixe certinho aqui, ó. Então tem perigo de ficar fora do alinhamento. Claro que depois de tudo montado, o correto é mandar dar uma alinhada no carro pra deixar tudo ok. Tá vendo? Mas é isso aí, galera. Os plugues que eu soltei foi esse. Vou dar a antena aqui atrás, ó. Esse que vai aqui. E o outro que vai aqui na parte de cima. Aqui. Esse pegou aí. E é isso. Agora eu vou montar, apertar lá embaixo, montar os plásticos e entrar com o volante de novo. E já mostro pra vocês aí finalizando. Pronto, galera. Finalizado o carro aqui. Já fui dar uma volta pra dar teste. Agora tá justinho. Não dá nem pra mostrar aqui. Mas tá perfeito agora. Carro finalizado. Tudo montadinho direitinho. Airbag, funcionando com a buzina. Tudo perfeito. Mais um serviço aí realizado aí. E original. E original. Tchau. 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 Tchau.